A Vanessa Lopes saiu um boletim médico, a gente já tinha comentado, boletim que já está aqui em splash também, mas que a gente atualiza agora para você. Ela teve uma nova atualização aí do psiquiatra, doutor Antônio Geraldo da Silva. A paciente Vanessa Lopes Ramalho permanece em tratamento médico-psiquiátrico, que é fazendo um tratamento de psicofarmacoterapia, que é uso de medicamentos, e a psicoterapia, com avaliação diária sobre os meus cuidados, cuidados do médico em questão, em domicílio, na casa dela, com acompanhamento 24 horas por dia. A paciente apresentou excelente evolução até o momento e já indicamos retorno gradual às atividades sociais para posterior retorno às atividades laborais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico. Neste período de retorno às atividades sociais, gostaríamos de reforçar a necessidade do apoio público, privacidade e empatia com o quadro por ela apresentado. O boletim médico será entregue aos pais e a paciente sempre que houver evolução no quadro. Informa e anota o boletim assinado pelo médico-psiquiatra em questão. Olha, é uma boa notícia, né, Chico? Porque a gente está falando aí da Vanessa, que, para quem não se recorda, é bom lembrar, participou do BBB 24 e apertou o botão lá da desistência depois de uma série de acontecimentos ali que geraram uma certa preocupação de quem estava assistindo, né, Chico? Não, total. E acho que esse desenrolar aí, já faz o que, umas duas semanas que ela saiu do programa, eu acho que isso só deixa ainda mais questionável, né, a decisão do BBB de demorar para tomar uma atitude. Ela que pediu para ir embora, acho que eles podiam ter agido ali talvez um pouco antes, quando foram percebendo que alguma coisa estava diferente, e que ela consiga aí se recuperar plenamente, que tenha muita saúde, muito, né, que fique ótima. Acho que é isso que todo mundo deseja. Concordo, é isso aí. Que ela se recupere o mais rápido possível. Olha, meus amores, vamos agora entrar para...